Vamos trazer aqui um assunto que é muito importante para o nosso estado, porque o Piauí não é produtor de madeira para fins comerciais e também não faz parte dos estados que compõem a Amazônia Legal. Ainda assim, aparece como um dos principais em volumes de madeira ilegal apreendida no país. É o que mostra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal referente a esse tipo de crime ambiental dos últimos sete anos. Olha que situação, esses dados são preocupantes. O Tony Black está ao vivo e tem informações para a gente sobre esse assunto, o Black. Quais os detalhes? Essas apreensões são realizadas pela Polícia Rodoviária Federal? Como é que é esse trabalho e o que isso significa para o estado? É algo preocupante realmente? É com você. Pois é, bom dia mais uma vez. Minha preferida das preferidas, Três Oliveira. Olha, é realmente um assunto que chama atenção. Eu conversava com alguns homens aqui da PRF, antes de gravar a entrevista com o inspetor Chalton. Olha aí, é nome de ator, você sabe quem é um atorzão aí famoso. E ele é um policial realmente de grande filhote aqui. Olha, o detalhe é o seguinte, inspetor. Bom dia, nós estamos ao vivo para o planeta. O Piauí é intrigante porque nós não somos produtores de madeira para fins comerciais, mas aqui é uma rota exatamente de passagem de madeira ilegal. Como se explicar essa situação? Bom dia. Bom dia. A região produtora de madeira é a região norte, né? Os estados Pará, Amapá, Roraima, Amazonas. Todavia, essa madeira que passa pelo estado, ela abastece os outros estados do nordeste. Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia. Então, necessariamente, elas passam por aqui, entendeu? Então, aqui nós somos uma rota desse tipo de transporte, de transporte de madeira. Mas a polícia, ela está atenta. Inclusive, várias apreensões são feitas, inspetores, aqui. Perfeitamente. Ano passado, nós tivemos um volume de mais de mil metros cúbitos de madeira apreendido, né? Se você fizer uma comparação com 2022, houve um incremento do número de apreensões. Por quê? Por causa de capacitações do efetivo. E qual é a punição? Exatamente, se eu passar aqui com a carrada de madeira aí, qual é realmente a punição que eu vou sofrer? Ela é considerada um crime ambiental, né? Que está previsto no artigo 46, que é transportar madeira sem documento de origem florestal válido. Por quê? Porque as madeiras que são apreendidas aqui com a gente, elas têm algum problema com relação ao documento. Tá? Elas, às vezes, trazem um carregamento com essências, com espécies que não estão registradas no DOF. E isso invalida o DOF. E isso é motivo para que o carregamento de madeira seja apreendido. Você entendeu? Então é isso, o crime que comete a pessoa que transporta madeira ilegal, ou no caso sem DOF, é previsto na lei de crimes ambientais, é o artigo 46. Espírito, só para encerrar, e essa madeira, ela chega também para madeireiros do estado do Piauí? Perfeitamente. Existe, existe, há também madeiras vindo aqui para o Piauí. Elas também abastecam aqui o comércio local, né? E algumas delas foram, inclusive, apreendidas por nós. Algumas madeiras que vieram para cá para o comércio local também já foram apreendidas por nós, pela PRF. Está certo, então está aí, o inspetor está trazendo exatamente todo esse bolso de madeiras que passam pelo nosso estado. E como eu disse inicialmente, Tracy, você sabe disso, nós não somos produtores de madeira para fins comerciais. E nem somos também participantes daquela madeira, do Amazonas ilegal. Sim, nós não fazemos parte da Amazônia legal, não fazemos parte. Mas aqui é uma rota de transporte de madeira. Está certo, muito obrigado. Agora só um detalhe, antes da entrevista a gente sempre conversa, e ele estava me dizendo, Tony, a minha esposa, ela é a Cida, ela gosta da TV Antena 10, não perde a programação da TV Antena 10. Começa com a 3 e aí vai até o Arnaldo. Olha aí, eu queria só que o senhor, agora já saindo aqui, um pouco do texto, manda só um abraço aí para a sua esposa. Um abraço aí, Cirlani, olha aí, hoje eu estou na TV. Ele está na TV! Eu volto contigo, Tracy, minha preferida das preferidas. Comanda daí que eu fico por aqui. Eita, Tony Black, obrigada pelas informações.